Mas no começo, quando você entrou na polícia, essas situações, primeiro chocou você, hoje você já tá... É, você, porra, a primeira vez que eu... Vai calejando, né? Na academia de polícia, os caras sacanearam, eles botaram um cara podrão lá, que eu achava que era uma mulher de tanto gás que tinha. Aí o cara, bota todo mundo sem máscara, né, que naquela época não tinha negócio de pandemia, né? O cara botou o... o cara botou o... como é que chama? O bisturi na barriga. Rapaz, um fedor, velho, um fedor. A galera respira pela boca, você vai respirar aquilo pela boca, vai botar pra dentro, é isso? Você vai engolir aquilo? Rapaz, na academia, os caras já... o pessoal da academia, eles têm umas atividades práticas aí, pra quem não tiver vocação já cair fora, né? Você vê que tem muita gente da minha profissão que não faz isso. Tem pessoas que estudaram mais do que eu, que tão fazendo DNA, laboratório, né? Tem várias coisas lá, o cara tem gente de contabilidade, tem muitos peritos criminais que não vai pra rua nunca, né? Não é isso ou não? Que ele entra e sai 30 anos de carreira e... não é isso ou não? Ô, política, né? Que o cara sobe, tem cargo político e tudo mais, não é isso ou não? Sim. Porra, eu vejo uma situação difícil pra caralho de lidar, meu irmão, vou dizer a você. Eu já ouvi algumas histórias dele que eu falei, porra, o cara lidar com isso com tranquilidade deve ser foda. Desde o início você já lidava com essas situações com tranquilidade? O que é lidar com tranquilidade? O que é isso? Você vai ficar nervoso porque o cara tá falando calmo com você? Se fosse sua mãe ali, você ia alterar agora um cara que você não conhece nem isso ou não? Não, mas situações, por exemplo, com crianças. Rapaz, isso aí mexe, viu? Rapaz, eu peguei um vagabundo. Isso, tô falando disso. Eu peguei um vagabundo uma vez, que por causa de onde... A avó do vagabundo tinha batido no filho do cara de 6, 7 anos, porque ele tomou um brinquedo e era um menino de 3, 4. E o cara foi lá, matou a véia, a mãe deu testa, matou a mãe, matou a outra da família e no final matou a menina na frente da mulher pra humilhar mesmo. Foi lá e matou a neta na frente da mulher. Isso aqui é você aprendendo a matar meu filho. Eu sei que ele matou uma porrada de gente e no final ele acuou o cara, o avô, e disse assim, eu não tenho nada contra você, agora se você vier eu te mato. Agora só escolha a perna ou a mão. Você escolheu o quê? A mão ou o pé? Eu ainda falei com o cara, esse cara eu conheci. Você prefere a mão ou o pé? Porque eu não posso deixar você inteiro aqui, né, velho? Você vai atrás de mim, né? Você prefere a mão ou o pé, Jair Azul? Porra. Hein? Você prefere tomar o tiro na mão ou no pé? Pô, pergunta difícil essa aí, velho. Eu prefiro não tomar, né? Não, mas eu morrer, eu morrer, eu morrer, eu morrer, eu morrer, eu morrer, eu te mato. Não, mas o velho teve razão. Porque inclusive se o velho desse testa nele, ele morria também e ele não ia dizer quem foi e tudo mais. Nesse que ele tava vivo, ele pôde dizer tudo isso. Esse cara, rapaz, quando você pega uma criança de 3, 4 anos assassinada, velho, tem um peso, que tem um peso, você pega a criança e você vê que ela tem um peso da que você tem dentro de casa, é de lascar, não é não? Duro, né, irmão? Rapaz, dá vontade de tirar uma licença atrás desse cara, não é não? E pegaram o cara? Rapaz, que eu saiba, não pegaram não. Porra, que situação. Fábio, tem mensagem aí? Se bem que a família estiver pego, também não vira notícia, não é? É. Você vai dar notícia, não é não? Você ia anunciar que você pegou o cara? Hein? Tem um negócio que eu já... Eu já peguei 11 casos de pessoas castradas no meu trabalho policial, em 17 anos. Eu já vi 11 pessoas, vítimas e tal, que chega lá e o cara tá castrado. E nenhum deles tinha andado queixa de castração, velho. Se você fosse castrado, você ia na delegacia da queixa, você ia virar suspeito de quê? É. Você vai querer, daí o cara já cortou, vai fazer o quê? Você vai querer que todo mundo saiba que você é estuprador, criminoso sexual? Hein? É. Hein? Barril. É isso, tem crimes, que a maioria dos crimes não são reportados como estupro, e que a maioria dos crimes reportados são falsos, né? Isso, como a história de Mike Tyson. Pô, aqui na Bahia, agora, até, como é o nome da mulher de Neymar lá, como é, que acusou de estupro, e tinha um vídeo, né? Como é o nome? Nájila, não é isso? Agora, a regra é Nájila, né? Ah, você não lembra de Nájila, não? Sim. Esse você lembra, né? Esse é, esse é, esse é, lembra. Neymar, pô, Neymar é barril. Mike Tyson também, você não lembra quem é, pô? Nájila é recente. Então, que não teve falsa acusação de estupro, o cara ficou sete anos na cadeia? Aquele tenista, né? Discutou com o Huga? Fábio. Na verdade, pegando o gancho dessa sua história aí e tal, que você falou do, do, do cara que foi atropelado e etc. Não, não foi atropelado, ele tava de moto, aí, outro carro fechou, ele jogou, o caminhão fechou a pista, aí ele jogou pra, pra, pra ir pra debaixo do caminhão, só que a perna levanta, né? A perna pegou no eixo do caminhão, aí a perna foi pegando, tinha até tripa, o osso, tinha tava tudo ali, não entendo o que eu tô dizendo. O cara é perito criminal, você quer dizer que foi outra coisa que não foi, pô? Inclusive, o cara, a sobrevida dele, além de reconhecer Jesus, foi pra ficar a poração top e redonda, não é isso ou não? Exatamente. É nesse ponto que eu quero chegar. Você é um cara com diversas especializações aí no direito e você falou, ah, ele inocentou o motorista lá, né? Ele disse que a culpa do acidente tinha sido dele. Como é que fica isso legalmente? O seu testemunho ali do que ele falou? Não é minha função fazer ouvida de ninguém. A função do perito criminal é levantar evidências físicas de autoria e materialidade. Não é minha função ouvir ninguém. Se eu ouvir uma informação dessa, eu posso constar essa informação, mas ela não vai ter o valor legal de uma ouvida nem de uma delegacia. Minha fé pública é de afirmar autoria e materialidade. A questão é que, a partir do que ele disse, eu posso levantar provas do que ele falou, não é isso? A minha função ali não é dizer o que aconteceu. Minha função ali é dizer o que é possível fisicamente que tenha acontecido, não é isso? Sim. Não é isso ou não? Isso pode ter acontecido isso aqui ou isso aqui. Validar o discurso. Qualquer coisa que o cara diga fora disso aqui é mentira, não é isso ou não? Hein? Sim. Ou não? Sim, sim. Uma fala do cara facilitou o seu trabalho, na verdade. Me facilitou o meu trabalho, não é isso ou não? E dentro dessa questão, eu queria que você falasse um pouquinho justamente disso, da importância da perícia criminal, porque assim, o que a gente vê é CSI, esses negócios que vêm de filme, mas a gente não vê essa realidade muito aqui no Brasil, uma coisa palpável, próxima da gente. Então, como é a rotina... Não tem DNA? Por exemplo, até você pega... Não tem DNA de gala de estuprador? Tem DNA de gala de estuprador na Bahia ou não tem? Rapidinho, antes de você responder, só vou pedir uma coisa aqui. O pessoal tá falando aqui, ele disse, velho, diga esse cara pra olhar pra câmera, velho, que ele tá olhando só... Porque ele gosta de se ver, que ele é bonito pra caramba. Então, ele tá se olhando... Olhe pra cara, moral... Vocês me botam... Vocês me botam sentado de costa pra entrada e tem uma luz aqui, eu vou dar as costas pra luz da entrada, me ameaçando, não é isso? Se vocês quisessem que eu olhasse pra câmera, vocês iam ter me botado sentado do outro lado aí. Quer trocar... Eu ia ficar olhando pra entrada, que é ameaça, não é isso ou não? Quer trocar de lugar, velho? Você entendeu o que eu tô dizendo? Vocês me botam com as costas pra rua, pra chegar alguém aqui, eu não vejo, não é isso ou não? Eu tinha luz aqui, não é isso ou não? Como é que eu não vou olhar pra cá, porra? A gente já tava armando pra você e você não sabia. Na moral, se você quer trocar de lugar... Pode vir, é bom, vamos trocar. Um, dois, três, hein? Bora. Quer trocar, Jefferson? Quer que eu sente aonde? Não, lá ele. Troca vocês dois aí. Agora é pra olhar pra essa câmera aqui, é pra olhar pra esse cara. Agora facilita com uma porra. Porque agora a entrada do negócio tá na minha temporal. Se tiver uma ameaça aqui, eu tô vendo o problema que você tá me fazendo das costas pra ameaça aqui. Aqui, beleza, não é isso ou não? O negócio vai vir daqui, não é isso ou não? O cara tem que ficar confortável aqui, pô. A gente muda, muda a porra que for preciso. Se você tá num ambiente confortável aqui, você sabe que não vai vir nenhuma ameaça, não é isso ou não? Não, não, faz todo sentido isso que você falou. Nunca mais eu vou deixar um convidado aqui, velho. De costas pra ameaça. Não, isso é verdade mesmo. Isso é verdade. Isso é uma boa coisa pra gente fazer nas próximas vezes também. Não, a porta de vocês é de vidro, não faz barulho se abrir. A outra porta não faz barulho se abrir, não é isso? Não é isso? Você tá dando muita dica, velho. 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 Não quer uma entrar aí, não é isso ou não? Não, não, não. Aqui, depois das oito horas não entra. Pra entrar aqui é uma chibiatade pra entrar depois das oito. Mas eu vou trancar a porta ali. Se eu trancar a porta, você fica aqui? Ferrico, tranquilo. Então vem pra cá, velho. Aqui é um brilho. Eu tô... Tem um negócio brilhando aqui. Eu tô olhando por ele. Mas tá trancado, porra. Tá trancado. Aqui eu não tô olhando direitinho pra cara. É sua esposa? É a esposa dele? Pronto. Você olha ali pra ver se tem alguém. Aí você confirma pra ele que não tem ninguém. E manda ele vir pra cá que ela vai trancar a porta. Vem pra cá de volta, velho. Porque senão vai... Eu preciso pegar você de frente lá, ele. Pra fazer os cortes, porra. De frente é isso? De frente é que porra é isso? Vocês perceberam? Vocês perceberam que vocês fizeram troca-troca aí, né? Eu que tinha que entrar de frente. Trocamos duas vezes, velho. Eu ainda vi a testemunha dessa cena. Ó, tá de boa já. A gente já trancou a porta ali. Se alguém arrombar, a gente vai ouvir. Pode ficar tranquilo. Mas continue. Você tava falando alguma coisa, eu não interrompi. Foi mal, velho. Vocês fizeram troca-troca. O quê? O quê? Você é de besteira. Você tá doido pra troca. Você queria trocar com cara aí. Relaxa. Vocês gostaram? Ainda tem muita coisa, pô. Você gostou do Pai Nosso, do negócio? Pô, achei massa. Você nem ia botar o cara pra rezar o Pai Nosso, não? É a oração que Jesus rejeitou, cara. Eu não sei se eu teria esse pensamento. Rápido, né? Isso ou não, ali tem tudo, velho. Não é isso? Renunciar, entregar, agradecer. Tem tudo ali. Em sete frases, não é isso ou não? Rapaz, é... Não, foi a fala ideal pro cara. A questão é a seguinte. Quem não vive com esse tipo de realidade, quando vive uma situação dessa, tipo assim, o famoso tremer na base, né? Qual a reação o cara ia ter no contexto desse? E você teve um comportamento, uma ação ali, digna. Porque a maioria dos homens aí... Você conhece a história. Não, e de quem tem tranquilidade... A maioria dos homens é a tremenda base, não é saber como reagir diante dessa situação. Não, a tremenda base é que eu tinha ameaça contra mim, porra. O cara vindo aqui, não é isso ou não? Ah, porra... Não, mas porra, pra o cara lidar com um momento desse, dessa forma, é experiência. Não, é, lógico que você com o tempo vai amadurecendo, né? Vai, você... É isso, é... A violência, você ter contato com a violência, e você praticar a violência, isso é uma coisa que torna você pior. E no caso da mulher, é ainda pior. Tem uma experiência, inclusive, científica, que a gente menciona no livro. Quem tiver interesse, entra na internet, Bitcoin, Red Pill, o livro tá de graça aí, explica tudo isso. Eu vou, inclusive, baixar hoje, vou começar a ler hoje, pra dar a próxima aí que eu entrevistar aqui, eu saber de falar coisa com uma pouco, eu não tô sabendo de quase nada. Tem uma experiência com ratos, que se chama Universo 25, que demonstra que a mulher, a fêmea, quando exerce papel de macho, ela não volta. Ela não volta a ser fêmea. Ela não toma mais conta do filho, não se comporta mais como fêmea. É irreversível. Tem coisas que você botar a mulher pra fazer, ela deixa de se comportar como mulher. E esse é o motivo do colapso civilizacional da maioria dos países do mundo, não ter fecundidade suficiente. Nos últimos oito anos, a fecundidade caiu 30% no ocidente. É exatamente isso. Tá fazendo as mulheres se comportarem como homem. Ah, depois, depois, depois é nunca. Mas depois a gente volta, depois você tem filho, depois você casa, né? Depois é nunca, meu irmão. Aí fica convencendo a mulher que o objetivo da mulher é ganhar dinheiro e ir estudar. Acabando é o fé. Acabando a ação de alimentos. Acabando previdência. Acaba a ilusão de negócio de mulher estudar. Isso não existe, porra. Isso é autodestruição da sociedade. O quê? Você acha que isso vai levar quanto tempo, por exemplo, na realidade do Brasil? Depende. É muito difícil de dizer. Inclusive, isso vai chegar... O futuro chega pra diferentes pessoas. O futuro chega pra cada um em seu tempo. Sim. Tem gente hoje que não tem energia elétrica em casa? Tem. Eu já peguei pessoas que não tem energia elétrica em casa. Na área urbana de Camarçari, bicho. O cara não tem energia elétrica e esgoto em casa, meu irmão. O cara usar a mesma água, a água que ele toma banho, o cara toma banho, depois lava o prato, depois usa essa água pra dar descarga, né? Tipo, nesse nível de fedor da casa. Tipo, existem pessoas assim vivendo em área urbana no Brasil, na Bahia hoje, né? Isso ou não? Tipo, muitas dessas pessoas, a questão não é social. É mental mesmo. A maioria das pessoas estão na rua. Não é uma questão de falta de dinheiro. É uma questão de problema mental, a maioria das pessoas, né? Isso ou não? Quem tá na rua são usuários, a gente é colatra e tal. Mas existe miséria. A energia elétrica não chegou pra muitas pessoas no mundo ainda, né? E existe energia elétrica há quanto tempo? Salvador tem energia elétrica na cidade há quatro gerações, né? Há mais de cem anos. É isso. A energia elétrica chega pra cada pessoa a seu tempo, a internet. Chega cada pessoa a seu tempo. Quem adquirir, quem aprender a usar tecnologia primeiro, vai ter uma vantagem, vantagem competitiva maior. Quem demorar de aceitar, vai ser destruído financeiramente, né? Aconteceu isso com a energia elétrica, aconteceu isso com a internet e vai acontecer isso com o Bitcoin. O Bitcoin vai mudar o mundo mais do que a energia elétrica mudou, mais do que a internet já mudou.